hoje eu vou trazer para vocês essa maravilha desse pudim que não vai ao forno super fácil de fazer uma receita que fica uma delícia então vamos lá pessoal para começar aqui não se esqueça de deixar o seu like ativar as notificações e se inscrever aqui no canal e se você gostou dessa receita não esqueça de compartilhar que receita boa a gente compartilha para mais pessoas ver e ver o vídeo até o final porque durante a receita eu vou passando várias dicas que ajudam muito na preparação das receitas assim como nessa e em outras receitas também eu tenho várias dicas que ajudam muito na preparação para outras receitas para a receita que eu estou preparando para começar nós vamos começar pelo caramelo eu vou utilizar uma xícara de chá de açúcar medidas de 240 ml meia xícara de chá de achocolatado e meia xícara de chá de água nós vamos levar tudo isso à panela para dissolver bem antes de levar ao fogo para assim começar a ferver até formar a nossa calda do pudim essa calda também pode ser usada para sorvete para outros tipos de receita para bolo de cenoura para vários tipos de receita coloquei tudo na panela vou dissolver bem deixar tudo bem misturado até não sentir mais nada enquanto estiver mexendo a panela para assim poder levar ao fogo tudo bem dissolvido agora a gente vai levar ao fogo a calda sempre dá certo se você fizer ela bem dissolvida antes de levar ao fogo eu sempre fiz assim minhas caldas nunca deram erro em boa em tortas, em pudins, nunca deu errado essa calda de chocolate fica muito boa agora eu levo ao fogo e vou deixar essa calda ferver bastante até ela ficar bem grossa em ponto de fio vai deixando a calda ferver e vai fazendo o teste para ver se ela já não está chegando no ponto quando ela chegar nesse ponto já está quase pronta você já pode começar a fazer o teste com a colher sem mexer para não açucarar sua calda se começar a mexer ela pode açucarar na hora que você levar ela na forma a calda já está quase no ponto agora eu faço o teste com a colher apenas pegando a calda sem mexer na panela só coloco e tiro para ver se está em ponto de fio chegou em ponto de fio já está pronta para ir à forma calda pronta não precisa esfriar para ir à forma é só pegar, colocar ali e a gente vai untar a forma com ela vai deixar bem untada com a calda para o pudim não grudar coloquei a calda de chocolate na forma vou untar ela bem untada e vou deixar esfriar forma untada com a calda agora nós vamos passar para fazer o nosso pudim essa receita é bem prática a gente faz tudo no liquidificador é bem rápido de ser feito nós vamos utilizar aqui no nosso pudim duas caixinhas de creme de leite meia xícara de chá de achocolatado medidas de 240 ml vamos usar também uma gelatina em color um envelope de gelatina duas colheres de sopa de água para hidratar vamos utilizar também uma caixa de leite condensado 395 gramas 500 ml de leite tudo isso em temperatura ambiente para começar aqui nós vamos hidratar nossa gelatina eu vou colocar as duas colheres de água vou levar ao microondas vou mexer bem aqui ainda frio e vou levar ao microondas por 30 segundos para ela esquentar deixe ela bem dissolvida que assim ela vai ativar bem a força da gelatina essa gelatina em color já é bem forte levei ao microondas ela vai ficar assim bem dissolvida sem nada da gelatina aparente totalmente líquida vou reservar e vou começar a organizar no liquidificador vou colocar todos os ingredientes no liquidificador começando pelo creme de leite depois eu vou colocar o achocolatado o leite o leite condensado e assim a gente vai seguindo a receita por último eu vou colocar a gelatina essa gelatina se não tiver microondas pode ser dissolvida também com duas colheres de água fervente se ferve a água ali dissolve ela bem dá o mesmo resultado deixa esfriar para poder utilizar na receita depois que eu coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador eu vou bater essa mistura por 5 minutos até dissolver muito bem depois de ser batido por 5 minutos ele vai ficar nessa consistência ele fica bem líquido mas na geladeira ele cria consistência a nossa calda também já esfriou olha só como fica uma calda bonita bem brilhante ela cobre super bem a forma para o seu pudim não ter perigo de grudar vou colocar todo o líquido que foi batido no liquidificador na forma depois de tudo colocado ali eu vou levar ao freezer por mais ou menos umas 4 horas e depois eu passo para a geladeira mais ou menos para ficar pronta essa receita é mais ou menos umas 8 horas 4 horas na geladeira e 4 horas no freezer para ela ficar bem consistente e bem firme passou o tempo de refrigeração do nosso pudim de chocolate ele já vai estar solto na forma é só você balançar a forma assim que ele já se mexe que ele não gruda na forma balança assim para ver se ele está tudo solto aí já dá para você virar ele quando você virar ele já vai descer vai estar finalizada a sua receita esse pudim é uma maravilha é uma sobremesa perfeita é rápido de ser feito tem um bom rendimento não precisa ficar aquele tempo que você tem que ficar esperando fazer o cozimento no fogo uma maravilha viu que o pudim está solto é só virar ele no seu refratário e já vai estar finalizado o seu pudim é só gelar mais um pouquinho servir a sua preferência sobremesa rápida deliciosa fica uma maravilha se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativar as notificações e compartilhar essa receita não esqueça de deixar o seu like também até mais pessoal e aí